E aí galera, Dato do Games no Facebook e também do meu canal no Youtube, a gente vai começar um jogo chamado de Resident Evil dos Dinossauros. Um jogo de Playstation chamado de Dino Crisis, no qual a heroína é uma mulher chamada Regina, ela faz parte de um grupo de resgate intitulado Sorte. Eles vão atrás na ilha Ibis, de um cara que tinha sido dado como morto, um tal de Dr. Edward Kirk, especialista em estudos, em pesquisas energéticas. O governo descobriu que ele estava vivo e que ele estava num laboratório de pesquisas em cima de uma parada chamada terceira energia que ele tinha descoberto. Essa terceira energia, ela tinha a capacidade de transportar seres, objetos e seres para outra dimensão, para outro tempo. E o governo viu nisso uma oportunidade para algum fim. Que fim seria esse? Claro que eles não querem apenas resgatar o Dr. Kirk, para saber sobre suas pesquisas para usar para algo tão, vamos dizer assim, nobre. Então a história é em cima disso, a gente vai procurar resgatar o Dr. Kirk. A equipe de resgate, ela consiste na Regina, no Gale, no Rick e no Cooper. Mas infelizmente o Cooper logo no início do jogo se dá bem mal. Então é isso, a história do jogo. E vamos para o detonado. Vou minimizar aqui minha tela. E vamos para o jogo. New Game. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Som. Deixa no 9 e tá bom. Pra também não ficar tão alto em cima da minha voz, né? New Game. Normal. Você tem a mensagem. O segundo reporte da Facilidade de Experimentos Militar. O agente chamado Tom. Eu tenho sucessomente infiltrado no guia do plano de pesquisa. Eu não descobriu nenhuma informação sobre o desenvolvimento de pesquisa no tipo de pesquisa. Mas eu descobriu que existe um indivíduo em esta faculdade. O cara é Dr. Kirk, a liderança de pesquisa no nosso país. Dr. Kirk foi acreditado de morrer em um acidente durante o curso de um experimento três anos atrás. Os reportes foram prematuros, e parece que ele está trabalhando agora como o presidente de um projeto de pesquisa. O experimento está nas últimas etapas de desenvolvimento. Em relação a morte de pesquisa acidental, parece que esse país está de alguma forma envolvido. Recomendando que as ações necessárias sejam tomadas imediatamente. Recomendando que as ações necessárias sejam tomadas imediatamente. OPERATION INSTRUCTIONS REKAÇÊN FEEL golden Eu acho que você tem um pouco de turbinos! Você está na terra. 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 Desculpe que estou lento. É hora. Vamos sair. O que é Cooper? Olhe o que. O tempo está chegando. Espera! Espera! Vamos lá. 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 Loja. sempre para as cenas, até porque muita gente curte ouvir o papo, procurar entender o que está acontecendo através da cena ou de uma CG em si, ressuscitação, essa parada de ressuscitação é muito boa, ele permite que se acontecer de você morrer, você retorna praticamente em cima da cena e tem uma nova chance, vamos para cá o caso dessa situação, não há muita coisa que eu posso fazer, por que você não vê se você obtém acesso aos generadores de backup no lado esquerdo? eu estou aqui o que você está fazendo aqui? eu peguei a última parte da sua conversa por exemplo, eu encontrei uma caixa me enviá-la, vamos para fora pele negra, ele entra em contato com ela e pede para que ela busque junto com o Gale restaurar a energia do recinto, então é o que a gente vai procurar fazer após entrar nessa porta, a gente pega a direita entra nessa próxima porta, procura seguir mais adiante que vai ter uma nova cena isso é um desgastante esse cara é derrumado, essa coisa retou a sua intestina olha aquelas marcas de tracos, tem que ser algum tipo de animal ok, vamos lá Pronto, examinou o cadáver de lacerado Pega direito Onde você está avistando o Gale Que é esse cara de pele branca Loiro, né? Parece um cara de descendência russa Vamos andando Passa, normal Isso Vamos vir aqui pra ver se funciona Funciona Vamos ver as cores, como é que está na ordem Vermelho, azul, verde e branco Grava isso Vermelho, azul, verde e branco Observa como é que eu vou fazer Vermelho Vermelho já está, né? Então vamos pegar o right aqui Colocar pra cá E agora center Colocando em center o azul vai Que é a segunda opção que vai girando É o verde, né? Right, provei de mim pra cá Pronto, tá ok Vermelho, azul, verde e branco Agora a gente vai Clica aqui Yes Energia restaurada Tenta sair do recinto E a gente vai escutar Coisas Gale Gale, tiros lá fora Então a gente vai A gente vai Vai ter mais uma cena Um veloce e rápido Bicho Corre Na primeira oportunidade E corre Dá a volta nele Aí a gente vai Corre pro início Do jogo Que susto do baralho Eu me assustei De verdade Tenta ir pra próxima Porta Isso Vai o mais rápido possível Eu apertei aquele L2 Acho que é L2 R2 Sei lá Que susto do baralho O que é a situação O que é a situação O que é a situação É a Gale Eu perdii ele Então o que é a bad news Você morreu em alguns guardas Você não vai acreditar Ele foi atacado Por algum tipo de dinosaura Vamos atrás do Rick Então Vem pra cá Deve ser R1 R2 Pela lógica do controle É o R1 R2 Segue em frente Ao dobrar um barulho estranho Vambora Uma abertura no teto Na ventilação E a gente vai subir Vambora Vamos subir Aqui em cima Vamos sempre em frente Agora Dobra Primeira entrada Pra gente descer A gente desce A gente agora Vai pra essa porta Tipo com a luminária Verde em cima Management Office Pega aqui Uma shotgun Não precisa equipar Agora não Aí aqui tem Esse disco E um plug Se não me engano Beleza Onde tem essa luz vermelha A gente aperta o X Se tiver com controle De Playstation Pronto Vamos pra próxima porta Mais um cadáver Pega a chave Ali é um código Onde tá essa luz verde É um código Mas a gente vai pegar depois Pra poder abrir ali Vamos sair Mas não salva agora Não salva Ó Sempre em frente Dobra Só tem aqui mesmo Item É item Pra pistola Então aqui Emergência Box de emergência verde Tem plug Tem O que é que a gente vai fazer Vamos pegar esse Medpack M Que é pra ferimentos Mesmo Recovery Aid Depende Que é pra Combinações Deixa eu fazer um mix Aqui Deixa eu ver Recovery Aid Medpack L Deixa eu ver E o que é que eu posso fazer Com esse mix Aqui Combina com esse mix Medpack S Medpack S Medpack S Medpack L Ressuscitação Porque Ele já fica Vamos lá Vamos organizar Aqui Vamos ver O que a gente pode deixar E o que a gente pode Medpack S Medpack M Bota um Medpack M E deixa o resto Aí Beleza Acho que tá bom Vamos pra essa próxima Porta aí Que vai ter uma cena O Rick O cara de pele negra Tá aqui A gente vai ter uma breve Conversa com ele E depois a gente sai da sala Pra salvar o jogo E encerrar a primeira parte O que é nosso status? Esse sistema de segurança É um negócio de verdade É um negócio real Amateur Então O que exatamente aconteceu com o Gale? Você disse que ele Foi atrasado por um dinosauro? Sim Eu não posso acreditar Eu só espero que ele ainda esteja vivo De qualquer forma A nossa primeira prioridade É completar a missão O que nós deveríamos fazer É apenas chamar o Gale E sair daquela Isso é uma ótima ideia Mas Cooper tem o rádio E ele está perdendo Ei, o que está com esse monitor? Esse é o monitor de segurança Para a área do fundo A câmera está na linha Então Eu acho que isso significa Que o poder ainda não foi restaurado Para a área Ex-exactly Eles devem ter essa área Contar a um sistema de poder Do que o nível do fundo Nós podemos investigar Daquela área Depois que nós terminamos O nível do fundo Ok, ok Então eu vou cuidar Dos shutters Que o bloco do fundo Você trabalha seu caminho Pegue o doco E então Renda de volta aqui Então Beleza Aí a gente agora volta Por onde a gente veio Sim O que eu quero saber É onde essas coisas Estão vindo Mas antes Corre mesmo Eita Eita caramba Bora rapaz Ele está implicante Viu Ele está implicante Não Poxa bicho Ainda bem Que ela ainda não Está tão ferrada Assim Às vezes acontece Que eu consegui Passar por ele Sem acontecer isso Mas acontece Nas melhores famílias A gente vai dar Um save game Aqui Vamos dar um save game E encerrar a primeira parte Beleza A gente só vai Volta que tem um Dino Por aí O Rick Ele avisou Que restaurou Essa parada Da gente mexer Com os lasers Para ajudar A nos proteger Dos Velociraptors Então é isso aí A gente aqui Vai terminar Essa primeira parte Do detonado E até A segunda parte Dei um vacilinho Ali no Raptor Mas Está de boa Dá para seguir No jogo Não vai atrapalhar Na nossa zerada Não Beleza Então até o próximo vídeo Da Tudo Games Até a continuação